Olá pequeninos, eu sou a Miss Cindy e estou no Festival de Panda e vim cá ter num sítio muito giro que vou te apresentar Estamos aqui no mundo da quinta do O Anda comigo Aqui podemos tirar uma foto Só o O Estamos aqui na quinta do O Com o Pedro Cardoso que vai nos ensinar a brincar aqui Explique-nos por favor Então é assim, nós temos os dados Ok Os personagens na quinta boa todas Ah, boa Nós começamos aqui, aqui Ok Posso ver, está com os sapatos? Claro Ok Então, vamos avançar aqui E vamos a isso, cuidado É O O Exato, vamos esventar-nos Vamos continuar Claro, com este Outra vez do O Boa Chegaste ao celeiro Cheguei ao celeiro da quinta do O E agora, vamos plantar uma planta Ah, boa Vamos plantar uma planta Venham pequeninos Ok, espetá-lo Olha, que tal colocá-nos o mal Faço roxa O mal faço roxa, pequenino, olha Então Aproxima de câmera Primeiro, um buraquinho aqui Ok Exato Boa Meter a planta Meter alfaça roxa Exato E agora, falta uma coisa muito importante, Silvio O que é que é? Água Yeah É muita água Vamos a isso Vamos regar Então, diz-me uma coisa, Pedro É muita água Não Água suficiente Exatamente E já está Eu espero Boca-ninho, estou com o Pedro E acabamos de plantar a nossa alfaça roxa Venham daqui também Conhecer a quinta do O E plantarem estas plantinhas Obrigada, Pedro Até à próxima Um grande abraço Vão desistir para a planta Obrigado Até já Até já